Música Olá, o programa Agenda Ambiental na Administração Pública, conhecido como A3P, concedeu os primeiros selos de sustentabilidade a 129 órgãos públicos. A iniciativa, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, reconhece boas práticas na gestão pública. No NBR Entrevista, recebemos Ana Carla Almeida, ela é coordenadora do programa. Olá, Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço essa oportunidade aqui de poder falar um pouco sobre esse programa que o Ministério coordena. Bom, qual deve ser então a responsabilidade da administração pública nessas questões aí socioambientais? Bom, as nossas responsabilidades são imensas, né? Desde a Constituição, no artigo 225 da Constituição, já impôs ao poder público essa obrigação da gente proteger e conservar o meio ambiente. Então, é a partir primeiro desse regramento constitucional que os órgãos e entidades têm que se pautar para promoverem sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, enfim, ações que consigam fazer inclusão social, que consigam preservar o meio ambiente, reduzir o impacto ambiental e também o que a gente não pode esquecer, porque às vezes quando a gente fala de sustentabilidade e responsabilidade, a gente tem que lembrar sempre das questões econômicas, né? De eficiência, economicidade e redução de gastos. Então, são todos esses aspectos envolvidos aí nesse tema. Exatamente. A responsabilidade é uma coisa complexa, né? Bom, e como é que funciona a agenda ambiental? Bom, a agenda, ela é exatamente o conceito de responsabilidade socioambiental. O que eu quero dizer com isso? Ela é voluntária. Então, a gente parte do princípio que a pessoa, né? Aí, no caso, o gestor público, ele é responsável porque ele entende o seu papel dentro da administração. Ele entende que ele pode trabalhar e trabalhar de uma forma diferenciada, com responsabilidade ambiental, social e econômica. Então, a agenda, a gente não tem interesse até o momento em fazer com que essa agenda seja obrigatória. Então, ela é baseada nesse princípio e é estruturada em eixos temáticos. Nós, hoje, temos seis eixos temáticos que trabalham vários itens. Por exemplo, a questão do uso sustentável dos recursos naturais e dos bens públicos, gerenciamento de resíduos sólidos, que é o desafio para toda a sociedade brasileira. A gente trabalha com qualidade de vida no ambiente do trabalho, licitações sustentáveis, capacitação. E, mais recentemente, a partir desse ano, a gente também está tratando o tema das construções sustentáveis. E o que são boas práticas no ambiente de trabalho? Dá para exemplificar? Por exemplo, do eixo de uso sustentável. O que seria isso na prática? É a gente fazer ações para reduzir o nosso gasto de energia. A gente sabe que, muito hoje, da conta de energia do governo, ela está relacionada, uma conta alta, por exemplo, ao mau uso do ar-condicionado, uso inadequado, ou a questão da iluminação, iluminação inapropriada. Então, se a gente ter ações na prática para reduzir esse nosso consumo, a gente tem como resultado muitas coisas. Entre elas, a primeira, que é mais visível, é a gente reduzir o nosso gasto ali na conta do que a gente paga de energia hoje, que é bastante, não é pouco. A outra questão é que a gente sabe que grande parte da energia brasileira vem das hidrelétricas e aí a gente tem, mais indiretamente, todo esse resultado. A outra questão também, na prática, é o uso da água. Então, eu acho que a gente tem hoje uma situação, em algumas cidades, dramática, uma situação dramática para a população. Então, eu acho que o administrador público e o órgão público tem por obrigação dar o exemplo e ter iniciativas que preservem e que façam o uso adequado dessa água, que é um produto tão caro e que hoje tem mostrado que é bem escasso. Bom, falando em dar o exemplo, o próprio Ministério do Meio Ambiente, ele já foi todo adaptado, não é? Sim. Eu sempre falo que o processo da sustentabilidade é dinâmico. As tecnologias são dinâmicas, os processos são dinâmicos. Nós, em 2008, fizemos uma reforma no Ministério, que é o que eles chamaram no mercado de retrofit. O que é esse retrofit? Foi uma reforma para adequar sistemas de ar-condicionado mais eficientes. A gente adequou também, por exemplo, criamos um sistema de captação de água da chuva para poder ir com reservatórios, para a gente utilizar essa água, por exemplo, para os vasos sanitários, para os jardins. Então, em 2008, nós investimos, o Ministério investiu nisso. Hoje, a gente já precisa fazer novas adequações a esse modelo lá de 2008. De onde é que surgiu essa ideia de criar essa agenda ambiental na administração pública? Essa agenda, eu adoro essa agenda, né? Essa agenda, ela surgiu em 99 e eu acho que ela é um programa de governo muito interessante, porque primeiro que quem criou ele foi o servidor. Então, a administração não se juntou para criar esse programa. Um conjunto de servidores incomodados, na época incomodados com os resíduos, criou um grupo dentro do Ministério do Meio Ambiente, uma comissão voluntária, falou, olha, vamos tratar o resíduo. E aí, desde 2009, esses servidores foram implementando suas ações mesmo, pequenas ações, na verdade, pequenas boas práticas, mas com isso, já conseguiu a adesão, o primeiro adesão que a gente teve foi o próprio município de São Paulo, né? Outros servidores lá falaram, nossa, mas isso que vocês fazem é muito legal, a gente quer fazer também. Então, desde o início, ela foi sempre uma ação de servidor para servidor. E aí, a partir de 2005, sim, aí a gente reconheceu toda a importância desse programa, reconhecemos o próprio engajamento de outras instituições, de forma muito voluntária, por redes de servidores. Aí a gente criou um programa, realmente, que é um programa que está no plano plurianual, e aí, todo ano, ele tem um recurso, né, para poder se expandir pelo país. Então, é uma mudança de comportamento que ultrapassa aí, né, o ambiente de trabalho. Ah, com certeza. Vai para a vida, família, escola, filhos. A gente vê isso muito nessas questões relacionadas à energia e água, né, porque isso é quase que automático, né, desligar a luz e fechar a torneira, né, mas também a gente vê isso hoje, principalmente nos resíduos, né, porque enquanto cidadão, né, aí saindo um pouco do escritório, enquanto cidadão, todo mundo hoje tem que fazer a coleta seletiva, né, e vamos dizer que separar lixo é uma coisa que nós, brasileiros, ainda temos que aprender, né. Bom, essa questão da mudança de comportamento é o principal desafio, né, dessa agenda ambiental? Sim. O principal desafio é a mudança do comportamento individual, porque a agenda, ela demanda mudanças coletivas, né, que é a mudança da instituição. E não tem mudança coletiva que não passe pelo individual, né, então, assim, as grandes dificuldades, né, tirando, claro, as que a gente já conhece, orçamentárias, né, porque sustentabilidade tem custo, né, para a gente ser sustentável, a gente tem que investir. Mas tirando toda essa parte de recursos orçamentários, financeiros e também infraestrutura, a grande dificuldade é a pessoa, é pessoal, né, o indivíduo que ele não faz, ou porque ele não entende, ou porque ele não concorda, mas ele não faz, ele não se engaja nesse movimento de sustentabilidade. Mas você acha que o brasileiro é mais resistente, ele é acomodado, como é que a gente poderia classificar? Olha, eu acho que tem de tudo um pouco, sabe? A gente tem também o oposto, né, aqueles que querem, né, eu gosto de ver pelos que querem, porque eu acho que são esses os grandes transformadores, né. Tem pessoas que para mudar, elas precisam ver mais pessoas fazendo, né, tem outras que não, elas querem ser os agentes de mudança, mas todo esse conjunto de acomodação, ah, não, não vou fazer isso, ninguém faz, eu vou esperar alguém fazer. Não vai fazer diferença, se quiser sozinho. Aquele que está sempre esperando que o outro mude, mas ele mesmo não quer fazer nada pela mudança, né. Então tem, né, a gente está falando de uma agenda que envolve pessoas, e pessoas, né, cada um é um universo, né, dentro de uma pessoa. Então, sem dúvida, a questão da mudança de comportamento é o maior problema, assim, e eu acho que é o mais difícil de ser enfrentado nessa agenda. Bom, o programa já tem 15 anos de existência, né, como é que está a adesão ao longo desse período? Olha, a gente trabalha sempre com números crescentes, né, Isso é um motivo, inclusive, de motivação para a equipe do Ministério. Todos os anos, a gente, a nossa meta é uma meta pequena, porque como é uma agenda voluntária, né, a gente parte do princípio que a gente tem que convencer as pessoas. E convencer pessoas não é fácil. Então, assim, a gente tem uma meta anual de 20 novas instituições todo ano, né, E a gente sempre bate essa meta, né, o nosso número mínimo fica ali 30, às vezes a gente consegue, como conseguimos no ano da Rio Mais 20, um aumento expressivo de 40 instituições. Então, assim, depende do ano, né, mas a gente sempre trabalha com um mínimo de 20 adesões anuais. E para quem aderiu, existe o selo da sustentabilidade, né, que vocês estão concedendo. Isso. Esse ano, até por conta dos 15 anos, né, um ano de comemoração, né, de sustentabilidade, nós criamos esse selo, que, na verdade, é um processo diferenciado, né, ele não é aquele processo tradicional de certificação, em que você tem que, né, cumprir certas etapas e depois você tem uma entidade credenciadora, né, a gente não trabalha assim. Essa foi uma decisão do Ministério de fazer um processo institucional, tá, e o que que é esse processo? Ele é baseado no princípio da responsabilidade socioambiental, que é o quê? O reconhecimento por quem faz diferente. Então, a gente criou três níveis de, entre aspas, certificação. O primeiro deles é o chamado selo verde, que é o selo que é concedido para aquela instituição que decide ser sustentável. E aí as pessoas falam, ah, mas, ah, eu decidi. Eu falei, não, não é assim. Porque na hora que você decide ser sustentável, significa que você está fazendo uma adesão junto ao Ministério do Meio Ambiente. Isso quer dizer que você vai ter que fazer um plano de trabalho para a sua instituição. Quer dizer que você vai estabelecer metas de sustentabilidade. Então, na verdade, quando você decide, e a instituição recebe esse selo, o que a gente está, de fato, certificando são todos esses compromissos com a sustentabilidade que a instituição realmente não só declarou, mas assinou. Aqueles cinco eixos que você citou anteriormente. Exatamente. Exatamente. Então, as instituições, elas identificam ações e metas. Por exemplo, no eixo de uso racional, a meta dela pode ser reduzir 20% do consumo de energia ou reduzir 30% do consumo de papel ou comprar papel resgatado. Enfim, é a instituição que define o que ela vai fazer. Mas isso tem que ser colocado como meta e eu declaro essa meta e eu persigo essa meta. Então, não é uma coisa... Tanto é que se fosse tão simples assim, né? A gente sabe que existem muitas instituições que promovem ações de sustentabilidade, mas que ainda não deram o passo de se comprometer. E essa certificação é para quem realmente se compromete. E quem é que fiscaliza tudo isso? Então, a nossa grande dificuldade, é uma dificuldade recorrente de programas, é como que a gente monitora. Então, por isso que tem a segunda etapa da certificação. A segunda etapa é o quê? Você fez o seu plano, você estabeleceu as suas metas e agora? Você cumpriu ou não cumpriu as suas metas? O que você cumpriu? Então, a gente tem um relatório de monitoramento, tá? Dentro desse relatório, a gente avalia tudo que a instituição fez e aí, se aquilo teve um bom desempenho, a gente concede o selo prata, né? Que é a segunda categoria. E a terceira é para aqueles que fizeram e fizeram tão bem que essa iniciativa merece ser divulgada, para ser replicada e merece, enfim, uma premiação por ter se destacado tanto. Aí é o terceiro nível de certificação. E quem quiser implementar a A3P, deve proceder de que forma? Então, você pode aderir a A3P de duas formas, né? Uma fazendo realmente um termo de adesão com o Ministério, em que você coloca as suas metas, faz o seu plano de trabalho, assina esse compromisso. A outra é uma maneira mais informal, que é aderindo à rede A3P, que hoje congrega aí mais de 500 instituições públicas, são instituições que também voluntariamente implementam ações, o Ministério apoia, né? Mas é muito informal, não tem meta estabelecida para ser cumprida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério do Meio Ambiente. e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.